Como é bonito o estereço no verão, as pontinhas nos cercam, na varanda da manhã. Deixar entrar um pedaço de madrugada, e sobre a colcha azulada, dorme calma, mãe e mãe. O cheiro de réu, lá atrás do canto, a luz arranca, e nos faz sentir criança, a embalagem hoje em dia. A réu responde, as florzinhas ovalhadas, quase sempre abandonadas, nas encostas dos caminhos. A juí de rir, madrugada neira da floresta, com seu canto abre a pressa, recolando toda a selva. O rir, madrugada neira da floresta, com seu canto abre a pressa, recolando toda a selva. O rir, madrugada neira da floresta, com seu canto abre a pressa, recolando toda a selva. O rir, madrugada neira da floresta, com seu canto abre a pressa, recolando toda a selva. O rir, madrugada neira da floresta, com seu canto abre a pressa, recolando toda a selva. O rir, madrugada neira da floresta, com seu canto abre a pressa, recolando toda a selva. O rir, madrugada neira da floresta, com seu canto abre a pressa, recolando toda a selva. O rir, madrugada neira da floresta, com seu canto abre a pressa, recolando toda a selva. O rir, madrugada neira da floresta, com seu canto abre a pressa, recolando toda a selva.